Fala galera, vocês já viram esse encordomamento aqui? Então, se liga no vídeo que eu vou falar um pouquinho agora sobre o Will Canone da Larson. Há pouco tempo a Larson lançou esse encordomamento aqui que é o Will Canone. No caso que eu tenho aqui, eu só lista. Esse encordomamento fez um boom, né? Porque, aliás, é a Larson, né? A Larson é muito famosa por todos os seus encordomamentos. Eles não têm uma grande quantidade de tipos de corda, mas acho que atualmente são quatro. Eles dão o que falar, porque desde o Larson mais simples até o mais alto nível, são cordas de qualidade altíssima. E muita autenticidade, né? Que é o mais interessante. Eu, por exemplo, tenho experimentado os encordomamentos da Larson. E estou apaixonado com o tipo de som que você consegue tirar, o timbre que você consegue tirar do instrumento com os encordomamentos da Larson. Esse aqui, por exemplo, não é o primeiro, é o segundo encordomamento da Larson que eu testo. Eu já conheço o Tzigane, já conheço o Virtuoso. Agora eu estou com esse aqui. E o clássico eu já vi, mas eu não lembro como que era. Então, é um dos encordamentos que eu vou testar e trazer aqui para o canal. Antes de eu começar a falar desse encordamento aqui, se inscreve, segue no Instagram, curte lá no Facebook, comenta. Me fala se você está gostando dessa nova etapa do canal, que eu estou me dedicando um pouquinho mais, estou trazendo mais conteúdo. Se você já usou, deixe a sua opinião aí também. Uma coisa bem interessante que a Larson tem, esse encordamento aqui, ele veio em uma caixinha que sinceramente eu acho até meio feio, em comparação às outras caixas, os outros pacotes que vêm as cordas. Mas sempre vem assim, vem um selinho bem legal, e assim que você abre, olha quem está aqui. Você conhece esse cara? Se você não conhece, dá uma pesquisada aí nos grandes violinistas, que vai aparecer sem sombra de dúvidas a foto desse rapaz aqui. A Larson fez dois encordamentos, e o canônimo, que é esse aqui, o Solista, Solost, e o encordamento comum. Esse aqui é de tensão média, e assim, ele é um estouro de encordamento. Ele tem muito volume, e ele tem um timbre muito característico. É impressionante a diferença que eu senti, por exemplo, do Virtuoso para o Yucanone. São encordamentos da mesma fábrica, porém cada um tem uma característica particular. Isso é muito legal em qualquer fábrica, você conseguir fabricar vários encordamentos, e cada um tem uma particularidade. Ele é brilhante, ele não é um encordamento, assim, fechadinho, apesar que o brilho dele parece que é todo projetado, para não ser em excesso. Então, se você toca muito solo, faz muita coisa sozinho, com certeza é um encordamento bem legal para você. Ele abre o som do instrumento, assim, como ele é um encordamento top de linha, né, feito para bater de frente, apesar dele ter um custo meio alto, né. Quando eu comprei ele, eu lembro que eu paguei, na época de lançamento, em torno de uns 350 reais. O segredo é que esse encordamento não foi comprado do Brasil, ele foi de fora. Lá uma pessoa trouxe para mim. Nessa mesma época aqui no Brasil, estava tudo muito caro. Então, o encordamento, tanto o Eucanone, como o Eva Pirazzi, o Peter Enfeld, nem faço ideia, mas deveria estar no surdo de cara. Ele estava em torno de 650, 700 reais. Muito caro, né. Então, aí eu continuo dando a dica. Se você puder, compra a corda fora e peça alguém para trazer. Tenha paciência de esperar, que é muito melhor. Caso não, existem vendedores aqui no Brasil que conseguem vender com um custo bem competitivo. Ou seja, você vai pagar um pouquinho mais caro que seria de trazer de fora, mas ainda vale a pena. Tá ok? Todas as cordas responderam muito bem. Uma coisa da Lassen, eu vou até fazer um vídeo falando sobre isso. Muitas pessoas costumam mesclar cordas em violino. E sempre nessas mesclas, ou quase sempre, existe uma corda da Lassen ali no meio. Seja mi, seja lá e tal. Por quê? A Lassen tem uma característica bem legal. O som do encordamento é mais doce. Então, quem conhece a Lassen sabe que ele tem um som mais melodioso, mais gostosinho, mais... Enfim, então, ele não é um encordamento muito aberto, né? Igual de outras marcas que a gente conhece. Nesse encordamento, eles conseguiram misturar dois aspectos. Uma corda que ela é aberta, ela é explosiva. Então, ela responde ao ataque e quase não masca, que é uma coisa que me impressionou. Um som brilhante, aberto, porém, ainda tem aquela doçura da Lassen. Eu já conhecia a Tizigane e eu achava maravilhoso o som da Tizigane, porém, eu não achava que era um som potente. Aí, eu usei a Virtuoso. A Virtuoso já mudou o meu conceito. Já era um som, assim, gostoso, né? Aquele som bem macio, porém, com um pouco mais de potência. E aí, o Canone, ela veio, assim, pra meter o pé na porta mesmo. Ela tem um timbre bom em todas as cordas. Ela supera todas as expectativas. Vamos falar da durabilidade. Tá me impressionando a durabilidade desse encordamento. Primeiro porque tem cerca de oito meses que esse encordamento tá no meu violino. Tem muito tempo. Óbvio, nos três primeiros meses tava naquele app, né? Gigantesco. Então, não tem nem como comparar. É o ideal que eu falo com todo mundo. Usa uns três meses. Estourando quatro, já tá de bom tamanho. Mas, eu deixei. Fui deixando, deixando. Amei a corda. Ela tá durando. Claro, ela vai perdendo. Vai ofuscando um pouquinho. Mas, mesmo assim. Se você tá curioso pra ouvir como que ela funciona, tem dois vídeos meus. Que é o making of da Camerata, que eu toquei em dezembro do ano passado, de 2018, né? Eu tô usando ela no meu violino principal. E, o último vídeo que eu gravei de daily vlog, né? Que foi sobre a restauração daquele violino de cem anos. Eu coloquei, eu tirei do meu violino principal e coloquei nesse violino. Então, corre lá e assista os vídeos que você vai escutar o som. Óbvio, foi gravado com o celular. Então, não vai tá o som idêntico real. Mas, dá pra você ter uma noção de como essa corda é poderosa. Principalmente, a corda Mi, que aguentou ainda muito bem. Ela tá muito boa ainda. O que eu tenho pra falar daí, o Canone? Pra mim, vai ser muito difícil alguma fábrica bater o que eu quero de corda. Não estou falando de outros violinistas. Estou falando de Mi. É exatamente o tipo de corda que eu gosto. Ela me atende em todos os aspectos que eu gosto. Tudo que eu gosto de encornamento no instrumento, tem nessa corda. E, também, tem na Virtuoso. Então, são assim, são cordas que eu posso estar migrando de um ponto pro outro. Mas, como eu sou legal, eu vou experimentar outras cordas também. Vou fazer esse sacrifício enorme de colocar outro encordamento no meu violino e trazer só pra vocês conhecerem. Pessoal, eu acho que eu falei um pouquinho da Eucanone. Mas, na realidade, o que vocês precisam fazer é pegar e testar. Última coisa que eu vou falar sobre esse encordamento. Esse encordamento é um encordamento pra violinista profissional. Não pense que você vai pegar esse encordamento e colocar no violino, sendo que você toca há pouco tempo e vai fazer milagre. Que não vai. Você tem que procurar um encordamento que seja bom para você. Não adianta você estar lá aprendendo os fundamentos técnicos de violino e querer usar uma corda boa. Você não vai aproveitar. O que acontece? Muita gente está lá naquela primeira etapa do violino, aprendendo os fundamentos, tocando a primeira posição, aprendendo a afinar os dedinhos ainda. Aprendendo como funciona o arco. Pega, compra o encordamento que eu falei aqui em algum vídeo e fala, ah, mas não ficou bom. Você tem que entender que o encordamento é uma parte do que você precisa para você ter um som bom. Se você for comprar esse encordamento, tenha em mente que você precisa ser um violinista que sabe muito bem o que está fazendo. Caso contrário, você só vai jogar dinheiro fora. Para quem já toca, eu já até vou mandar um abraço geral para a galera, para os amigos que eu sei que estão acompanhando o meu canal. Obrigadão. Pode usar que vale a pena. É um pouquinho mais caro, né? Mas vocês não vão passar raiva. Esse é só um vídeo breve para esclarecer algumas coisas sobre esse encordamento que deu o que falar quando saiu. Muita gente comprou para experimentar. E realmente, valeu a pena gastar o que eu gastei porque durou muito. Ele está durando e vai durar mais um pouquinho até chegar nas minhas cordas novas. Curtiu o vídeo? Então não esquece de se inscrever. Quando chegar a 5K, eu vou fazer uma promoção bem legal. E quando chegar a 10K, eu vou fazer uma promoção mais legal ainda. Então, olha aí o contador. Se inscreve, manda para os seus amigos aí. Peça para eles se inscreverem também. Não deixa de me seguir no Instagram, dá like lá no Facebook e por aí vai. Galera, um abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri